Olá, trazemos diretamente da redação da Rádio UFIS FM os destaques do Jornal da UFIS desta terça-feira. E atenção porque termina hoje o prazo para inscrições no vestibular dos cursos de música e letras libras da UFIS. Além disso, a ação oferece 500 vagas de emprego para pessoas deficientes e reabilitadas. E mais, pesquisadores criam aditivo para biodiesel a partir de fruta da Amazônia. Isso é o que você ouve no Jornal da UFIS, que vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações, é só acessar nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.